Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro. Hoje eu estou passando para a gente falar sobre a carreira de agente autônomo de investimentos. Tem muita gente que começa a aprender sobre a área, descobre que é um mercado promissor, mas não sabe o que precisa fazer para virar um agente autônomo de investimento. Eu sou bancário, eu sou biólogo, eu sou fisioterapeuta, quero virar um agente autônomo de investimento. O que eu preciso efetivamente? Vamos lá para eu te entregar esse manual de instrução? Bom, primeira coisa que você precisa saber. Para você se tornar um agente autônomo de investimento, você precisa pelo menos ter completado o ensino médio. Esse é um pré-requisito fundamental. Qual que é o motivo disso? Por quê? Para você prestar o exame da ANCOR, que é uma certificação que você precisa ter, para esse mercado você precisa ter o ensino médio completo. Tá bem? Obviamente ter superior, ter uma pós-graduação, mestrado, doutorado, isso pode te ajudar quando você chegar numa outra etapa que eu vou te explicar aqui. Mas para a gente começar a dar os primeiros passos na construção de um profissional para a carreira de agente autônomo de investimento, ele precisa ensinar o médio completo, ele precisa passar no exame da ANCOR. A ANCOR é uma entidade certificadora e hoje a certificação da ANCOR é a única que é aprovada pela CVM, ela está dentro da instrução CVM, que habilita os profissionais para atuarem nessa área. Então se você quer ser um agente autônomo, você precisa ser aprovado na ANCOR. Depois que você é aprovado na ANCOR, você vai na CVM para tirar a sua credencial, tá bem? Então é uma parte mais burocrática que você só consegue fazer depois que você é aprovado no exame da ANCOR. Feito isso, você já está pronto, já está pronta para colocar o seu currículozinho debaixo do braço e começar a visitar as corretoras ou escritórios de agentes autônomos de investimentos. E aí a gente vai passar por um outro desafio, que é passar pelo crivo dos escritórios ou das corretoras. E esse é um grande desafio, vou te explicar o porquê. Existem muitas escolas no mercado que estão muito preocupadas em vender o curso preparatório para você passar na ANCOR, mas não te ajuda a entrar para esse mercado. E aí você descobre que quando você chega para ser admitido no mercado, vão te cobrar dois pilares fundamentais, que é o pilar técnico, que você desenvolve não só passando na certificação, mas aprendendo mais sobre o mercado, desenvolvendo conhecimentos que vão muito além do que a prova te cobra. Porque o cliente vai cobrar isso de você quando você começar suas visitas comerciais. Se você se intitula como assessor, você precisa dominar os conteúdos de investimento. E o segundo pilar é o pilar comercial. E aí que começa a travar a vida. Porque tem muita gente que começa a focar muito no técnico e tem o comercial pouco desenvolvido. Com base nisso, é que se dá, isso de maneira bem simples para você compreender, é que se dá o crivo para entrar nos escritórios. Você sim vai passar por uma entrevista e se respeitar os critérios de seleção desses escritórios ou então de uma corretora, aí você consegue acessar esse mercado. Tá bem? Então, é isso. Só recapitulando aqui, o que você precisa para virar um agente autônomo de investimento? Ter ensino médio completo, ser aprovado no exame da ANCOR. Depois de ser aprovado no exame da ANCOR, você precisa tirar a sua credencial junto à CVM e, obviamente, para poder operar, você tem que estar credenciado dentro de uma corretora ou ser associado a um escritório de agente autônomo de investimento para conseguir, de fato, representar alguma marca. Então, nesse quarto passo aqui, é você passar pelo crivo para ser aceito. É como se fosse, de fato, um processo seletivo e você vai ser analisado. Por isso, não fique focando só na sua certificação, mas sim no seu desenvolvimento profissional de forma global, porque isso vai fazer total diferença quando você chegar à campo, para colocar só o sapato no pé lá na rua e ir visitar os escritórios e os lugares que você tem de potencial para trabalhar. Tudo bem? Então, é isso. Espero que você tenha curtido, tenha sido esclarecedor. Lembre-se, se você estiver no YouTube e você tiver realmente curtido o conteúdo, você deixe o seu curtir aqui, vai lá e clica no curtir, no joinha. Se você estiver em outra rede social, manda um coraçãozinho aqui no Instagram. Eu adoro ver quem curtiu. Isso é muito legal, porque é uma forma de a gente ver se o conteúdo está no caminho certo. Está bem? Se estiver no YouTube, se inscreva no canal para que você sempre seja notificado quando a gente postar um novo conteúdo. Do mais é isso. Um grande abraço do professor Antônio Walter. A gente se vê aí por mais conteúdos. Até já!